Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Isley, dessa vez vamos falar de MC Duny, ela que foi uma das funkeiras que mais surfou dentro do nosso piseiro. Olha só gente, surfou de um modo construtivo e não pejorativo, vem entender o caso. Mas antes do meu de um assunto, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui. Pois é, neste vídeo vamos falar de MC Duny, ela que se tornou aí uma das maiores funkeiras dentro da música nordertina, mais precisamente dentro do forró e do piseiro, se destacando, fazendo sucesso com inúmeros hits, tanto com parceria, tanto com remix. Bem, entendeu o caso? Porém, vamos falar como tudo isso começou e como foi que os remix entraram dentro do nosso piseiro. Porque desde quando essa pisadinha voltou para o mercado, o remix fez parte desde o iniciozinho ali. Como vocês sabem, a pisadinha ou o piseiro, como algumas pessoas conhecem, você que sabe como é que você quer chamar, porém eu chamo o piseiro e chamo o pisadinha. Ela começou a voltar novamente para o mercado ali entre os anos de 2017 para 2018 com os barões da pisadinha. Eu costumo dizer que hoje o piseiro é o que é, devido aos barões da pisadinha, Bill do piseiro, Anderson Vé da pisadinha, Vito Fernandes, que chegou a ser intitulado ali no início como o rei do piseiro e levou a pisadinha para todo o cenário nacional participando de programas de televisão. Quando a pisadinha voltou novamente para o mercado, ele foi o primeiro cantor a participar lá da Rede Globo no programa É de Casa. Então assim, deu uma ajudada muito boa no crescimento do gênero. Porém, com o surgimento ali da pisadinha, tiveram outros cantores, como eu falei, que ajudaram bastante. Um desses exemplos é Bill do piseiro. Bill do piseiro se destacou muito ali entre os anos de 2018, 2019 e 2020. Hoje ele está assim, de um momento muito bom da sua carreira. Mas em 2019 e 2020, Bill do piseiro era a sensação do nosso gênero. Bill do piseiro se destacou com essa mistura de piseiro com funk, ou seja, fazendo remix. E na maioria das vezes, como ele estava ali começando, para fazer uma parceria era muito difícil. Então ele começou ali fazendo remix. Inclusive, ele até fez com Pablo Vittar, uma das maiores cantoras de hip hop aí do nosso país na atualidade. Então assim, na minha concepção, quem trouxe essa questão de piseiro com funk foi Bill do piseiro. Quando ele começou ali, automaticamente, os outros cantores começaram a se inspirar bastante nele. Começaram a surgir outros cantores fazendo remix em outros gêneros, como por exemplo, Turma do Cangaceiro na Bahia, que ele misturou a rochadeira com remix de funk. E deu muito certo na carreira dele, que ele também destacou algumas músicas. E ao decorrer do tempo, foram surgindo outros cantores que fizeram bastante sucesso, como Chicão do piseiro e vários outros aí que supostamente vocês conhecem. E aí, na minha concepção, esse foi o iniciozinho aí do remix. Olha só, no início, uma questão assim muito curiosa, é que no início, como os cantores de piseiro estavam começando, era um gênero que tinha um certo preconceito no mercado, hoje em dia, acredito que não tem mais, os cantores iam lá no YouTube, pegavam uma capelinha, iam ali fazer aquele remix, como por exemplo, o Bill do piseiro fez muito isso no início. Hoje, ele não faz tanto. Hoje, ele faz mais ali uma parceria. E com o decorrer do tempo, em 2020, veio um cantor que revolucionou esse mercado na minha concepção, que foi Bond do Gato Preto. Bond do Gato Preto, hoje, a sua identidade principal é a questão do remix, misturar a rochadeira com funk. Olha aí, a rochadeira e o piseiro, querendo ou não, estão ali colegados. O piseiro é um gênero que ele fica ali junto com a rochadeira e com o forró. Então, assim, ficou uma parada muito top, velho. Então, assim, a rochadeira mistura funk com a rochadeira e o piseiro mistura o funk também. Então, ficou uma questão, assim, que o Nordeste ganhou bastante com isso. Como eu falei, no início, os cantores que estavam começando no piseiro não tinham um nome nacionalmente. Então, os caras pegavam essa capelinha lá no YouTube, faziam o remix ali e estourou várias músicas, como, por exemplo, o Bill do piseiro aí, sequência de Vapo. O Vapo foi uma das músicas aí que estourou demais em todo o cenário nacional e pegou aí, eu acho que foi uma das músicas, assim, que deixou o Bill do piseiro bastante conhecido. Se eu não me engano, nunca mais eu olhei essa música. A última vez que eu olhei, ela estava com 30 milhões de visualizações. Então, assim, na minha concepção, fechando essa parte aqui para vocês, o remix entre o piseiro e o funk, na minha opinião, começou com o Bill do piseiro. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que foi outro cantor. E aí, rapaziada, com o decorrer do tempo, o piseiro foram surgindo outras vozes e o gênero só foi crescendo cada vez mais. É aí que MC Dani, ela entra dentro do nosso gênero. MC Dani, ela entrou dentro do piseiro a convite de um dos caras que revolucionou também esse segmento, que foi DJ Ives. Aí a galera fala, pô, Emerson, todo vídeo você fala de DJ Ives, cara, você é um fancube. Não, gente, porque, querendo ou não, o piseiro, nós vamos falar do piseiro, ele vai girar, gira, 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 gira e cai em cima do DJ Ives. O que eu falei, foi um cara que ajudou demais, demais, demais o gênero. E agora eu vou mostrar pra vocês uma entrevista que MC Dani, ela deu lá no site Diário do Nordeste e ela falou como foi que ela entrou para a música nordertina a convite de DJ Ives. Como vocês sabem, a música só não pode se apaixonar, que foi um feat ali de DJ Ives, MC Dani e Xande Avião, que foi uma das músicas, assim, que se destacou nacionalmente e internacionalmente. Na época lá que DJ Ives foi preso, que ia apagar a música, ela já estava ali com quase 200 milhões de visualizações, já tinha passado. E aqui, rapaziada, o site Diário do Nordeste fala assim, Natural da cidade de São Paulo, com criação na Zona Leste, MC Dani chegou no forró a convite de DJ Ives. Entre aspas, ela falou, Tudo foi um dia para o outro. Meu empresário me chamou para uma reunião. Pensei ser um projeto de rotina. Quando cheguei para o nosso encontro, ele foi logo dizendo ser um feat com chão de avião. Eu nem imaginava, disse a Paulista. Inclusive, MC Dani, ela foi lá no podcast 011 e ela falou sobre DJ Ives e como surgiu esse convite, assim, mais explicativo. E ela também acabou falando que ela agradece demais a DJ Ives por sua carreira estar nesse momento. Vou mostrar um trechinho aqui para vocês. E, tipo assim, eu entrava no Instagram, autorizava, e, tipo assim, toda hora a mensagem, as pessoas falando, criticando que não sei o quê, o seu amiguinho, que você lançou música com ele, que não sei o quê. As pessoas me crucificaram, falaram que, tipo, eu estava aliciada, que eu sabia que quem deveria apanhar era eu. Caraca! Caraca! Esse post é muito, mano. Pior ainda. Pior. Pior, pior. Assim, eu fiquei muito mal, mano. Fiquei muito mal. Ficou bem chateado, óbvio. Imagino, porra. Eu cheguei a desinstalar o Instagram, mano. Sério? Sério. Cada um tem a sua versão. Eu tô aqui, eu sou MC Dana, eu tô quietinha na minha, eu não quero saber de nada, não quero saber de polêmica. Esquece! Esquece! Mas, assim, nada justifica o que ele fez. Nada mesmo. Nunca vai justificar. Não só ele, como qualquer outro canalha, né, que faça isso com alguma mulher. Sim, assim, eu sou muito grata, do fundo do meu coração, pelo que o DJ Ivis fez por mim, na minha carreira, mas eu não copaco. Pois é, rapaziada. E contando aqui, algumas músicas que já se destacaram bastante na voz de MC Dana e dentro do Piseiro, tem a música Não Pode Se Apaixonar, que foi entre ela, Xande Avião e DJ Ivis, como eu falei pra vocês anteriormente. A música Bundão, em parceria também com o DJ Ivis. A música Perdeu Babou, com o Mara Pavanelli. É a música que está fazendo grande sucesso nesse momento, que é a Faixa Ameaça. Vamos falar mais um pouco sobre essa música que MC Dana acertou de novo, em parceria aí com o Macinho Sensação. A música também que ela lançou recentemente com o John Amplificado, também lançou música com o Vitinho Imperador, e ela até resolveu aí lançar uma música no Piseiro com MC Kekel. Ou seja, durante esse pouco tempo aí do Piseiro, MC Dani, ela já se tornou uma das maiores cantoras e funk dentro do nosso Piseiro. E daí, rapaziada, vem outra faixa, como eu falei no título desse vídeo, MC Dani segue acertando dentro do Piseiro, que é a música Ameaça. um feat entre ela, Paulo Pires e Marcinho Sensação. Com certeza, se você é um amante do TikTok, você já deve ter ouvido essa música aqui. Pois é, rapaziada, é esta música aí que está fazendo um grande sucesso na atualidade, que é um feat entre ela, Paulo Pires e Marcinho Sensação. Embora a música, na minha opinião, seja muito top, mas a voz de MC Dani é que faz a diferença nessa faixa. E ela cada vez mais vem se destacando. Inclusive, ela recentemente lançou, gravou uma música em parceria com o Zé Felipe. Como vocês sabem, Zé Felipe aí, ninguém sabe mais o que é que ele canta, se é sertanejo, se é pop, se é forró, se é piseiro, se é funk, ninguém sabe o que o Zé Felipe canta. Mas supostamente, já que o Piseiro aí está nesse momento, acredito eu que vai ser uma música aí, piseiro misturado com funk. Essa é a minha suposição. Até eu vou trazer mais um vídeo aí falando sobre o Zé Felipe, porque ninguém sabe o que é que o Zé Felipe canta. Acredito que ele está surfando em tudo quanto é lugar. Só que a diferença entre MC Dani e Zé Felipe na minha concepção é que MC Dani, ela ajudou demais o piseiro e vem ajudando. Já o Zé Felipe, ele vem surfando. Porque quando o Didier Ives estava estourado ali, ele foi lá, lançou a música com o Didier Ives. Os barões da pista, o Didier Ives foi preso e lançou logo com os barões. Aí, Marcião Sensação estourou a música, ele foi lá, já veio com o Marcião Sensação, agora com o MC Dani. Agora, como eu falei, a diferença é essa, que eu acredito que MC Dani dentro do piseiro, ela ajudou demais e vem ajudando. Porque assim, as pessoas de São Paulo que gostam do funk, que gostam do funk, viu aquela junção ali de funk com o piseiro e abraçou ainda mais. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco de MC Dani aí dentro do nosso piseiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma série que eu estou iniciando aí. Eu vou trazer mais um vídeo falando sobre MC Drica e MC Mari, que elas também ajudaram bastante. Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só deixar aqui embaixo e comentar a sua opinião. Um abraço e eu espero vocês no próximo. Tamo junto, rapaziada.